Jack Warner, autodirigente da FIFA procurado pela Justiça dos Estados Unidos, lançou uma campanha para limpar o nome à sua maneira, com atos públicos, anúncios na televisão e artigos nos jornais, mas sem falar com a imprensa. O ex-vice-presidente da entidade, acusado pela Justiça dos Estados Unidos de ter recebido 10 milhões de dólares para apoiar a candidatura da África do Sul para a Copa do Mundo de 2010, é um carismático político que nunca havia fugido das câmeras. Nesta sexta-feira, o Warner, que é parlamentar no Congresso de Trinidad e Tobago, participou de uma sessão. O clima ficou tenso entre ele e a primeira-ministra, Kamala Persat. A imagem de Trinidad e Tobago está sob ameaça. Um cidadão nos trouxe descrédito, vergonha e humilhação. Conclamamos esse membro desta Assembleia que ele deve fazer tudo o que puder para cooperar com as autoridades americanas, com os agentes da lei. A parlamentar pede para eu cooperar com as autoridades americanas. Eu já fiz isso em meu país quando fui ao tribunal do meu país. Não fui acusado por meu país. Estou em liberdade de subfiança e me pede a cooperação. O que você quer que eu faça? Que eu vá em algemas de escravos? O Warner abandonou em 2013 o governo da coalizão liderada por Kamala. O parlamentar é um dos 14 dirigentes da FIFA e responsáveis de marketing acusados pela Justiça dos Estados Unidos de chefiar um amplo esquema de corrupção no futebol mundial. Isso applies even to the highway 2.4.